Mas voltando a Suécia, ó, Backstreet Boys, meu, é uma infinidade. É, você falou todo mundo. Aquela dance music que bombou no mundo. Aquela euro, 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 rock set, vamos lá. Abba. Abba. Abba começou, né? A música pop sueca manda, 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 Britney Spears. Tudo produzido lá, né? Britney Spears, cara. Hoops I Did Against, essas merda aí. Então, mas é isso, na verdade, a Suécia, ela produz hoje, hoje, de uns anos pra cá, música pop em escala industrial. Você vai lá, o artista vai lá, procura, normalmente é uma dupla de produtores, normalmente, e vai lá e ele mostra pra você, olha, eu tenho essa música, essa música, já tá tudo, não, já tá tudo prontinho. Põe a voz e acabou. É só botar a voz. E reza a lenda que nem, dizem que reza uma lenda. Se marcar, né? Não, reza uma lenda que nem, o que você ouve da Britney Spears não é ela cantando. Nem a voz, né? Reza uma lenda. Reza uma lenda que não é ela? Que não é ela, que é uma cantora sueca. Tipo o Milly Vanille? Não, não, que é uma cantora sueca. Tipo o Milly Vanille? O Hoops I Did Again reza uma lenda que esse disco inteiro é uma cantora sueca, não é ela cantando. Sério? É tipo o Milly Vanille? Mais ou menos, é. Lembra do Milly Vanille? Que era um outro cara que entregou a dupla, que era um puta sucesso. E aí quando soltou o real Milly Vanille, ele não fez nada. Nada. Porque o pessoal era feio. Verdade. Caralho. Se Se Music Factor não era aquele cara, Fortão. O Cleveless. Não é? É, o Seveless and Co. Robert Seveless. É. Sabe aquilo que eu falo com esse cara pela internet? É mesmo? Porque outro dia eu postei e ele me entrou em contato comigo. Eu fiquei feliz pra caralho, velho. Então, mas esse, o clipe do... Não é o Fortão e não era a menina cantando. Não era. Aquilo ali só não era o modelo. Sim, só imagem. Entendi, e é uma música legal pra caralho. Eu gosto. Não, eu gosto. Everybody Desce. Uma música pop sensacional. Eu acho o caralho. Eu não gosto de Backstreet Boys, mas Everybody é uma canção pop perfeita. Um sueca de primeira... Não, eu gosto de Backstreet Boys, mas Everybody é uma canção pop perfeita. Não, eu gosto de Backstreet Boys. 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 Obrigado.